Música Olá, começa agora o Informe SP. A população do município de Garça, a cerca de 400 quilômetros da capital, marcou presença na audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa na última sexta-feira. As indicações feitas para a saúde e para a agricultura da cidade marcaram o encontro na 16ª audiência pública do Orçamento 2025. Localizada na região centro-oeste do estado, a 425 quilômetros da capital, a cidade foi palco de debate sobre saúde, o aeroclube de Marília e o contorno viário. Quero, nesse momento, saudar os membros da mesa aqui. É uma honra a Câmara Municipal de Garça hoje receber os membros da Comissão de Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado. Gostaria, nesse momento, de aproveitar o momento e entregar aos deputados um ato da mesa de visitante inútil do nosso município de Garça na data de hoje. Seja bem-vindo à Garça, deputada. Muito obrigado. Um dos temas centrais abordados durante o evento foi a situação da saúde na região, destacando a necessidade de investimentos e melhorias nos serviços prestados à população local. Os deputados destinaram recursos no valor de R$ 650 mil para a saúde de Garça e R$ 100 mil para o HC Fanema, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, no orçamento de 2025. Eu falo em nome de Garça, mas é uma demanda que, com certeza, todos os municípios com menos de 50 mil habitantes estão sofrendo nesse sentido. Saúde, custeio. Nós temos serviços muito robustos na atenção primária, na média complexidade, no hospital. E nós demandamos e estamos custeando com recursos do Tesouro uma grande parcela e não estamos, principalmente, na atenção primária, que é a hora de poder fazer o enfrentamento, é no início. Nós estamos padecendo sozinhos e precisamos de apoio. Também a questão da saúde mental. Há um movimento de desinstitucionalização da saúde mental e, consequentemente, os municípios não irão dar conta do álcool, da droga e das pessoas em situação de rua. Uma instituição que atende média e alta complexidade na região, não são cinco regiões atendidas pelo hospital, 1 milhão e 200 vidas em alta complexidade. A gente sabe como é importante a gente ter mais leitos de UTI, mais leitos de centro cirúrgico. E lá a gente tem o know-how, mas a gente precisa do apoio dos representantes aqui do povo. E essa audiência pública é importantíssima para a gente colocar. O HC Famema tem inúmeros projetos que precisam e necessitam do apoio da Assembleia Legislativa. Nós conversamos aqui, o deputado Luiz Calde Marcolino, com o prefeito, e também o presidente e alguns vereadores. Nós vamos deixar, nós temos aqui cerca de um milhão e meio para cada região, que nós já deixamos ontem em Palma e tal, alguma coisa. Então, não é muita coisa, mas é um sinal, é um simbolismo. Nós vamos já protocolar, está carimbado já por orçamento de 25, 650 mil para a saúde de Garça, já está carimbado. E teve um rapaz que falou muito aqui do hospital Fenama, sobre o problema do HC da fitofototerapia. Fototerapia também, que trata doença de pele. É muito tamanho, mas nós vamos deixar, destinar 100 mil reais para lá, já para o começo, para o ano que vem, já para poder começar a trabalhar. Então, esse é o nosso início que nós temos. Durante a audiência pública, foi ressaltada a importância de apoiar e fortalecer o Aeroclube, visando manter e expandir suas atividades para promover o desenvolvimento econômico e cultural da região. Nós precisamos ali melhorar a infraestrutura do aeroporto. Hoje, nós temos uma pista de terra batida, de mil metros de extensão, onde ela precisa ser feita o alinhamento dela e também o plantio de gramado, para que mais aeronaves, mais tipos de aeronaves possam operar nessa pista. E também a torre de controle, que ela precisa de reforma, ela precisa ali de uma reestruturação para recuperar tanto a história, quanto também a utilização de todos que vêm até a nossa região e precisam da aviação. A ideia nossa, além de formar novos pilotos, formar essa nova geração de pilotos, é fomentar a aviação aqui na região. Outro tema abordado foi a necessidade de investimentos no contorno viário de gás. O objetivo é melhorar a infraestrutura rodoviária e garantir a segurança no trânsito. Além de promover o desenvolvimento local, a discussão sobre a construção e aprimoramento do contorno viário foi apontada como prioridade para a região por contemplar as demandas de mobilidade e logística. E trago o reforço desse nosso grande anseio, que é a ampliação da rodovia Castelo Branco, que se encontra lá estagnada no quilômetro 315 há muitos anos. Então, apenas para reforçar, deputado, essa nossa grande necessidade, desnecessário elencarmos todas as benfeitorias que esse prolongamento trará para a nossa região. Sem dúvida, um grande fomento econômico, uma logística muito importante para todos nós. A audiência pública foi marcada por debates intensos e propostas concretas para atender a necessidade da população de gás e região. É afirmando o compromisso dos deputados em buscar soluções efetivas para os desafios enfrentados pela comunidade. Todas as indicações que vocês fizeram, todas elas foram anotadas. Quem trouxe as demandas por escrito à comissão está recebendo aqui os ofícios que vocês estão trazendo e com certeza não está desdobrando nos próximos dias, nos próximos meses. E todas as emendas que vocês apresentaram, vai virar emenda, vai virar indicação para a comissão de orçamento para a gente poder trabalhar agora, tanto na LDO, para determinar algumas diretrizes, como alguns de vocês apresentaram, tem que ter diretrizes na LDO, para no final do ano a gente ter uma lei orçamentária que de fato atenda as indicações que vocês apresentaram. Então, muito obrigado a todas e todas. E acho que tivemos uma boa audiência agora aos nossos encaminhamentos. Obrigado, boa tarde a todas e todas. Olha, daqui a pouco eu volto com outras notícias. Até mais.